Alô, patriotas! Vamos derrubar o presidente da FIA! Vai ter golpe! Vamos! Fala aí, pessoal! Rádio Gomes de hoje é com treta, hein? Treta na Fórmula 1. Mas antes, deixa eu só falar desse cenário composto, coisa maravilhosa, porque eu estava vendo umas Rádio Gomes antigas, não muito antigas, do ano passado, quando a gente não era chique como nós somos hoje, né? Luxuosos, com vinheta, com selinho, com marquinha d'água, com capinhas feitas na Espanha pelo Rômulo Costa Curta, era uma coisa meio tosca, mas eu fazia aqui atrás e era legal também. Tinha o meu microfone que eu subtraí do Fox Sports Rádio, né? Quando a Fox fechou, mas está lá no galpão, então hoje não deu para fazer isso. Mas eu punha um aparelho de rádio aqui também, punha fones e virava um boletim mesmo, né? Só que agora a gente está mudando, enfim, não importa. O padrão também não importa. Outra coisa, eu sei que muita gente, e é verdade, não é tanta gente assim, mas algumas pessoas têm perguntado sobre essa minha linda cafeteira aqui. Ó, eu juro que não é propaganda, eu juro que não estou recebendo nada, não é publicidade, não é nada disso, mas as pessoas perguntam e eu respondo. Essa cafeteira aqui é da Ili, Ili Café. Essa marca aqui, ó, não sei se aparece essa lata aqui. Vou mostrar. Essa aqui, ó. Eu tinha feito um acordo com eles quando eu ia abrir o restaurante lá em Itacaré, e, putz, a máquina que eu peguei incomodado, né? Era uma dessas assim, só que, imagina isso aqui dobrado e tudo cromado, coisa mais linda do mundo, café delicioso e tal. E no fim deu errado, eu devolvi tudo e tal, mas eu acabei comprando uma máquina dessa aqui que faz um puta café. Então, se vocês querem saber, ela chama Hiper Expresso, se eu não estou enganado. Chama Hiper Expresso, com I, sem o H, porque está tudo no italiano. E dá para comprar aí. Se vocês botarem máquina Hiper Expresso na internet, no Google, vocês vão achar. E eu vou aproveitar para fazer um cafezinho, porque ficando aqui atrás, a gente consegue fazer. É o cartucho diferente, o coisinho, a cápsula, está vendo? Não é a mesma. Já falo da FIA, calma, vocês não tenham pressa. Oh, vocês, youtubers, são todos apressados. Aí coloca aqui. Ai, cacete. É que eu estou em uma posição errada aqui, porque eu tenho que fazer isso de frente. Calma aqui. Assim, pronto. A minha xícara cegafredo. Eu já contei para vocês a história. Isso aqui eu também subtraí de um restaurante em Faenza. Fiz um acordo espúrio com o garçom. Ele me arrumou um joguinho inteiro. E eu era louco por isso aqui. Você lembra? Patrocinador da Toleman. Estou fazendo assim sem saber se eu vou conseguir colocar a fotinha. Mas aqui, da Toleman, do Senna, de 84. E sempre presente na fábrica. E o café é muito bom. Vai fazer um barulhinho aí. É demais, cara. E um saifervendo. O problema de café aqui no Brasil, você vai em uma padaria, você pede um expresso. Primeiro que a xícara vem transbordando. E a água pelando em um grau que você queima o céu da boca. Derruba no pires. É uma desgraça. Ninguém sabe fazer café direito ou expresso aqui no Brasil. Ninguém é um exagero. Mas muita gente. E queima os grãos. Não pode ser água tão quente, sabe? Café é assim, ó. Curtinho. Não sei se está para ver com a câmera aí. Curtinho, cremoso. Numa temperatura agradável. Que você consegue tomar sem queimar nada. Entendeu? Eu ponho açúcar? Ponho açúcar. Tem gente que acha que não deve pôr açúcar no café. Paciência. Eu gosto de tomar café com açúcar. Açúcar demerara. E é bom que fazer o Rádio Gomes aqui dá para fazer isso. Tomar um cafezinho também. Tá bom? E agora eu vou começar a falar. Vocês não estão vendo o meu microfone porque ele está escondido aqui no Moog. O que é Moog? O que é Moog? Ou procurem no ChatGPT. Eu duvido que se vocês pedirem para o ChatGPT escrever um texto sobre Moog, ele vai saber o que é isso aqui. Provavelmente ele vai achar que é uma caneca. Porque Moog é caneca em inglês. Bom, golpe. Ainda bem, esse é um golpe legal. O Mohamed Ben Sulaim... Calma. Divulgou carta, entregou uma carta para as equipes, hoje, quarta-feira, dizendo que vai se afastar das suas funções ligadas à Fórmula 1. Do dia a dia da Fórmula 1. Não quer mais saber de Fórmula 1. Ele vai continuar na presidência da FIA, mas não vai mais se meter com as coisas da Fórmula 1. Alvísceras. Ainda bem, porque eu odeio esse cara. Eu detesto. E não é que eu detesto ele só porque ele tem barba e nasceu nos Emirados Árabes. É porque ele é um emirático. Eu não tenho problema nenhum com povo nenhum, com religião nenhuma. Óbvio, isso aí é tão óbvio que eu não preciso nem ficar reforçando. Embora hoje seja necessário. Eu tenho problema com gente que se acha muito poderosa, autoritária e que é autoritária e que acha que pode calar os outros. E é o caso desse Mohamed Ben Sulaim, que eu não sei como e por que foi virar presidente da FIA. Sinceramente. A FIA, Federação Internacional do Automóvel, também chamada de automobilismo, porque cuida das coisas do automobilismo, teve ótimos presidentes no passado. Eu digo ótimos não exatamente pelo que fizeram, mas pelo menos ótimas figuras interessantes. Embora alguns escrotos. Jean-Marie Balestre, Max Mosley, Jean Todt e agora esse cara aí. São os que eu lembro, tá bom? O Balestre, apesar de todo o seu passado, meio ligado aos nazistas, fascistas, sei lá o que, também um cara super autoritário e tal. Mas pelo menos, pelo menos ele tinha uma coisa. Ele era um cara do esporte, ele era um cara engraçado e ele foi um cara que trabalhou muito pela segurança da Fórmula 1, do automobilismo em geral, enfim, ele era um cara do esporte, tá? O Max Mosley, embora ele... E o Max Mosley, gente, o Max Mosley teve um fim muito triste, muito trágico. Ele se matou. Embora ele tenha sido... tenha tido esse passado ligado também a inclinações nazistas, por causa do pai dele, que era um cara realmente adepto do pensamento do nacionalsocialismo alemão e tudo mais. Mas o Max Mosley era um advogado muito esclarecido, dono de uma lógica impecável e também ele é um cara do esporte. A gente pode discordar de um monte de coisa, do que ele fez, das equipes novas, das nanicas, disso e daquilo, mas ele era um cara que pensava o esporte. O Jean Todt foi de uma absoluta descrição, a gente não precisa nem falar de tudo o que o Jean Todt fez na Fórmula 1, no automobilismo, no rali, quer dizer, um cara civilizado, né? E aí aparece esse Sulayen, esse piloto de rali, que obviamente, obviamente, se valeu do poder financeiro para conseguir organizar a sua candidatura e ganhar a eleição, a presidência da FIA. Vocês estão entendendo, né? Exatamente o que eu quero dizer. E vem com as primeiras medidas dele, mandar embora o Michael Masi, diretor de prova da Fórmula 1. Depois, a gente percebe uma questão técnica e problemática no início da temporada passada, o risco dos carros pulando, os porpois, isso aqui, blá blá blá. Mas pior do que isso, porque isso se resolve tecnicamente, foi a recente medida que ele adotou e comunicou a pilotos e equipes e ao mundo em geral que pilotos e integrantes das equipes não poderiam mais falar mal da Fórmula 1, não poderiam mais fazer nenhum tipo de manifestação política, religiosa, não sei o que. Enfim, ele quis amordaçar a Fórmula 1, no momento em que alguns personagens da Fórmula 1, mormente, senhor Lewis Hamilton e senhor Sebastian Vettel, né? O Vettel já deixou de correr, infelizmente, passaram a defender causas importantíssimas. E vem esse babaca dizer que não, ninguém pode falar nada, porque aqui eu não quero, aqui não é lidar para fazer política, não sei o que. Porque, pô, uma estupidez, eu escrevi sobre isso no UOL, fizemos vídeos aqui, acho que fizemos, não sei, tem que ter xingado o Monte, o Sulayem. Bom, é uma besta, uma besta. Por causa da nacionalidade dele? Não, porque é uma besta. Ponto. E pode ser uma besta nascida em qualquer lugar, na Tanzânia, na Nova Zelândia, no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Mas, bestas são bestas, né? São bestas, podem nascer realmente em qualquer lugar, né, Mug? Mas, e aí o cara divulga essa carta hoje, dizendo que está se afastando do dia a dia da Fórmula 1. Ainda bem? Suma. Ao mesmo tempo, o Stefano Domenicali, que é o CEO da Liberty, que é um grupo de mídia ao qual pertence a FOM, Fórmula 1 Management, que essa é a empresa dona da Fórmula 1. Só para vocês entenderem a lógica, o que o Bernie Eccleston vendeu para os alemães, algum tempo atrás, e que agora foi comprado pela, depois voltou para ele e foi comprado pela Liberty, pelo grupo Liberty, foi a FOM, que é a empresa dona da Fórmula 1. Se a Liberty for se desfazer da Fórmula 1, ninguém vai lá comprar a Liberty. Vai ligar para a Liberty e vai dizer, queremos comprar a Fórmula 1. O que vocês têm para vender aí? Ah, temos o Dolphin, tem um time aí, Dolphin, alguma coisa de futebol americano, temos aqui um canal de televisão, temos aqui umas emissórias de rádio, temos uns canais no YouTube, temos um negócio chamado Fórmula 1. Ah, quero comprar a Fórmula 1. Ah, beleza. A Fórmula 1 é uma empresa que nós temos que se chama FOM. Se vocês quiserem comprar, está aqui, custa tanto e tal, beleza. É assim. Então, a Liberty é dona da FOM. A gente costuma falar que a Liberty é dona da Fórmula 1, porque ela é dona da FOM, que é a empresa que toca a Fórmula 1 comercialmente, né? E o Stefano Domenicali, tudo isso para dizer que ele é o CEO da Fórmula 1, empregado da Liberty, tem um clachazinho da Liberty, carteira de trabalho, tudo bonitinho, vale transporte, vale refeição, não sei o quê. Deu uma entrevista ao The Guardian, dizendo que mordaça é o cacete. Nós trabalhamos com atletas, com pilotos esportistas que têm se manifestado e é importante que se manifestem. É claro que há limites, há determinadas regras. Por exemplo, a Fórmula 1 não gosta muito de manifestações políticas, digamos, na cerimônia de pódio, né? Que o cara ganha a corrida e vai lá, abre o macacão e vote no tiririca. Não, entendeu? Eles não curtem muito essas coisas, não pode fazer, inclusive. Ou então, abre assim, fora Vitor Pereira! Não, isso não vai acontecer, mas os pilotos também têm um bom senso. Ok, o Hamilton uma vez foi para o pódio, mas, porra, era uma causa justíssima. Era contra a violência policial, contra os negros e tudo mais, sabe? Tem coisas que é preciso tolerar, é preciso entender, é preciso compreender. O bom senso deveria ser a grande regra, a grande lei desse planeta e tal. Então, aí já houve um ruído da Liberty com o Sulayen. Mas o ruído maior ainda aconteceu dias atrás, quando surgiu uma informação, um boato, uma especulação, de que os árabes, o governo da Arábia Saudita, queria comprar a Fórmula 1 e que teria feito uma oferta de 20 bilhões de dólares para a Liberty, para comprar a Fórmula, entenderam? Não a Liberty, para comprar a Fórmula, que, repito, é uma empresa da Liberty. Lembrei o nome do time, é Miami Dolphins, é isso? Time de futebol americano, é isso? Ou é de basquete? Ou é de beisebol? Acho que é de futebol americano. Nossa, você é jornalista, você deveria saber. Eu deveria saber um monte de coisa que eu não sei. Perguntem para o chat GPT. Voltando. E aí, a história era essa. E a Liberty pagou bem menos, pagou 7 bi pela Fórmula 1. E, pô, vender por 20, seria um bom negócio. E aí vem o tal do Sulayen e posta no Twitter. Imagina, quem está pensando em comprar Fórmula 1 por 20 bi, precisa ver se vale, hein? Basicamente é isso que ele disse. Não foi com essas palavras, foi de outra forma. Mas o pessoal da Liberty ficou pistola, obviamente, porque aparece o presidente da FIA, que é a entidade esportiva a qual a Fórmula 1 está vinculada, né? Dentro dessa hierarquia esportiva e comercial, a FIA é dona do esporte, Fórmula 1, ela que promove o Campeonato Mundial, é organizadora do Campeonato Mundial. E a FON Liberty é dona dos direitos comerciais, né? Tem um acordo, um contrato de 100 anos com a FIA. Então, enquanto existir Fórmula 1, ela vai ser vinculada à FIA. Aí veio o diabo do presidente da FIA e fala que o produto dos caras não vale o que alguém teria oferecido para comprar. Porra, não dá, né, cara? Quem tem que se meter com isso? Eu sou contra, já disse aqui várias vezes, ou se não disse, estou dizendo agora, sou contra vender a Fórmula 1 para o governo da Arábia Saudita. Imagina, que puta merda, eu sou contra. Acho que esses países têm de ser punidos por tudo enquanto não respeitarem uma coisa básica que se chama direitos humanos, né? E não respeitam. E esses países vivem sendo recompensados e premiados por isso. Porque tem Olimpíada, porque tem Olimpíada e não teve lá. Mas estão querendo. Mas teve Copa do Mundo, tem grande prêmio, Fórmula 1, no Catar, na Arábia Saudita, não sei o que, no Bahrein, Escambau. E são países que não respeitam porra nenhuma. Não respeitam as mulheres, não respeitam os homossexuais, não respeitam leis trabalhistas, promovem trabalho escravo, a merda completa. Eu sou contra. Mas o presidente da FIA não pode ir a público e dizer que a Fórmula 1 não é um produto dela. O produto pertence a uma empresa particular chamada Liberty, um grupo. E fala assim, não, não vale. Porra, que história é essa? Qual é? Então, o que está acontecendo hoje é que o Ben Sulayen resolveu se afastar das suas funções, se é que ele as tinha ligadas à Fórmula 1. Não vai se meter mais, é isso. Deve ter sido pressionado, ou sei lá o que aconteceu. Os caras da Fórmula 1 devem ter ficado puto, ameaçado processá-lo, alguma coisa do gênero. E o Nicolas Tombazes, que é um funcionário da FIA, que cuida de bonopostos, vai ser o interlocutor entre a Federação Internacional e a Fórmula 1. Por Fórmula 1, entenda-se FON, entenda-se Equipes, entenda-se Liberty e tudo mais. Acho ótimo que isso aconteça e eu acho que nós nunca mais vamos ouvir falar do Mohamed Ben Sulayen. Ainda bem. E tudo que diz respeito à Fórmula 1 na FIA fica nas mãos de Nicolas Tombazes, que é um cara que já trabalhou na Ferrari durante muito tempo, tem conhecimento técnico, tem conhecimento do esporte e tudo mais. E não é um babaca que acha que as pessoas não têm de se manifestar politicamente. Ah, vá, sulayen, vá pro inferno. É isso aí que eu tinha pra contar hoje pra vocês. E eu queria fazer uma correção aqui. Eu ontem, anteontem, desanteontem, desantosonsontem, eu disse que a pré-temporada da Fórmula 1 será de dois dias, não serão três. A Frida Kahlo tá me incomodando. Serão três dias. De 23 a 25... Frida. De 23 a 25 de fevereiro, no Bahrein. São três dias de pré-temporada, de testes, antes do início do campeonato. No dia 5 de março, lá mesmo no Bahrein. E pra fechar, próxima apresentação de carro é sábado. Carro da Alfa Tauri. Tá bom? Sábado, os caras vão fazer. Sábado eu vou estar num bloco, acadêmicos da URSAL. Então, se tiver Rádio Gomes, vai ter no fim da tarde, à noite. Se o senhor quiser, hein? Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Sulayen. Vai. Ah, espere. Vai vir o videozinho aí, que pede pra vocês curtirem, se inscreverem, e não sei o que, não sei o que lá. Fala tchau, Mug. Tchau.